O processo de exclusão para demitidos e aposentados O processo de exclusão de demitidos e aposentados, DEMAP, difere do processo comum de exclusão de beneficiários. Para realizar o processo, primeiro realize a busca do beneficiário desejado através da movimentação de beneficiários. Selecione o registro do beneficiário na tabela abaixo e clique na ação Termo de Ciência. Será realizado o download do Termo de Ciência já com as informações do beneficiário selecionado. Após, ainda com o beneficiário selecionado, clique na ação Remover. Selecione o motivo de cancelamento ao qual seja contemplado pelo processo de DEMAP. Preencha o questionário e após anexe o termo de Ciência digitalizado, preenchido e assinado pelo beneficiário. Caso mais algum documento seja obrigatório para a exclusão, você deve anexar através da seção Documentos. Clicke na ação Remover. Processo de exclusão de beneficiário por DEMAP realizado com sucesso.